A Diretoria da Polícia Judiciária do Lisboa e Valdotejo, representada por José Matos e Cláudia Fernandes, realizou na sexta-feira, 1 de julho, uma formação junto de 25 comissões de proteção de crianças e jovens da região, no Pátio Valverde, em Azambuja. O evento teve como intuito dotar os elementos das comissões de uma forma eficaz de prevenir e agir rapidamente na ação, combate e denúncias de crimes sexuais contra crianças e jovens. O intuito da formação não passou por expor dados sensíveis que pudessem comprometer a segurança e identidade das vítimas, mas antes estratégias para ajudar os técnicos a melhor lidar com as diferentes situações.